Fala galera, beleza? Uma boa tarde, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal. E aí, vamos trazer aqui uma novidade para uma parte dos inscritos do meu canal, né? Uma boa parte é segmento meu de um evento e uma outra parte é um segmento de um outro evento, né? Mas engloba todo mundo que está inscrito no meu canal. Desde já, eu peço para vocês aí deixar o comentário, deixar o like e trazer essa informação para vocês aí. A Anatel confirma que nesse primeiro semestre de 2023 irá bloquear os canais pirata. A TV pirata, por assinatura, qual a gente não assina, vai ser bloqueada diretamente na fonte. Tipo, os servidores, eles vão ser bloqueados. Isso está sendo informações que está rodando geral aí na internet. Como vai funcionar esse tipo de bloqueio, segundo as informações que rodam pela internet. Uma vez você usando um sistema pirata de TV por assinatura, as operadoras vão ser obrigadas a enviar para a Anatel o tal IP que é usado para transmitir, né? Desbloquear os canais via internet, né? E, através do endereço de IP, vão bloquear o sistema de stream. Sim, o que os canais e os filmes via internet. Então, as TV box que possuem o sistema de TV por assinatura pirata, segundo a Anatel, vão ser bloqueados na fonte, mediante o bloqueio do IP. Será que vai funcionar? Será que eles não vão ficar essa disputa de gato e rato? Troca IP, muda sistema? Enfim, e agora? Será que vale a pena você comprar uma TV box? Porque a TV box, ela não é usada apenas para usar TV por assinatura. Você assiste filmes, você tem o YouTube, você tem a Netflix que você paga, você tem o HBO, você tem o Star Plus, você tem vários outros aplicativos, a Pluto TV que é inteiramente grátis, Você tem vários outros aplicativos Android que você usa em uma TV box. Como vai ser isso? Será que vai ser aquela velha história? Por quê? Pelas informações que a gente tem, a Anatel, ela está muito preocupada com você, amigo. Com você que é usuário de internet, você pode ter a sua rede invadida e os seus dados roubados. A Anatel está muito preocupada com o seu bem-estar dentro deste mundo cibernético. E agora, vou falar um pouquinho deste nosso aparelho aqui, que é o Solo 4K. O nosso velho e guerreiro Solo 4K, que nessas condições virou inteiramente uma TV box, porque os túneis estão queimados, não funcionam mais antenas e, mesmo se funcionar, era desbloqueado por CS. E o CS, hein? O que será que vai acontecer com o CS? Ou então, os servidores de marcas como a Z-América, como Phantom, como outras marcas de aparelho via satélite. Voltando aqui no nosso Solo 4K, vamos aqui na seção de aplicativos e vamos aqui nas configurações. Podemos ver que nós estamos usando a versão 2.0.7.16, com a data do dia 12 de 5 de 2022, certo? E a gente tem alguns aplicativos, como o YouTube, como a Netflix, como o Ucine, enfim. E temos este aqui, o Phantom Stream. Será que estes canais vão ser bloqueados? Será que a nossa operadora de internet vai bloquear o IP que desbloqueia ou envia internet aqui para o nosso velho guerreiro Solo 4K? Vamos entrar ali no nosso Phantom Stream. Temos live, temos vod, filme e um monte de outras coisas mais. Vamos aqui na live. Bem, vou deixar meio fora de foco para vocês verem. E vou lá em cima e vou procurar, assim, algumas coisas lá, como, por exemplo, filmes e séries. E aí a gente volta aqui para os nossos filmes e séries. E vamos ver se está funcionando o IPTV do Solo 4K. Será que já começou o bloqueio? Será que já foi identificado e já estamos bloqueados? Ah, era uma questão de alguns segundos. Certo. Por enquanto, está uma travadeira dos canecos. Mas nós estamos falando do Solo 4K, né? Um Solo 4K sem comentário, né? Vamos aqui nesse outro canalzinho de cima aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Pronto. Beleza, né? Então é isso aí. Está funcionando. Vamos agora para um outro aparelho. Pronto. Agora nós estamos em outro aparelho. Puros. É. Esse é o K20. Da Aldissat. K10, sei lá, é isso aí. Vamos lá, vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui no outro canalzinho aqui. Lembrando que ele está sendo desbloqueado pelo IKS, que eu apenas uso uma antena. Aqui eu não estou usando duas antenas. E vocês veem aí no fundo da imagem, né? Funcionando. Então, o desbloqueio por IKS, perfeitamente. Agora eu já passei para a outra tela, que é a tela de interatividade. Temos aqui o Audie Play com filmes e temos o Audie TV. Vamos ver o que a Audie oferece para a gente aí. A Audie Sat, né? Com o K20. URUS. É, só figurinhas. Vamos botar aqui, nesse daqui. Eu vou dar um pausa quando entrar. Para não poder, porque eu não quero que apareça nada. Você viu isso muito recentemente, que foi difícil para você também. Ué, então apareceu. Vamos botar aqui, nesse outro. Também temos visão. Vamos botar mais o quê? Vamos botar mais aqui para baixo. Vamos botar nesse aqui. Então, é esse aí o stream do K20, URUS. Vamos para outro aparelho. Bem, aqui nós já estamos em outro aparelho, que é o AZ América GX Pro Platinum. Sendo desbloqueado pelo 63W. O 63W e o... O 63W e o servidor, que é o G-Sherry, né? Que é o servidor da Z América, né? Até o momento, está tudo funcionando. Vamos ver até quando dura, né? Segundo as informações que estão rolando por aí. Está começando. Está começando. Vamos apertar agora aqui os app's. Deixa eu sair daqui, apertar o app, para a gente poder vir aqui no IPTV da AZ América. O IPTV da AZ América, ele durou um ano depois que eu comprei o aparelho. Já saiu atualização do aparelho, várias atualizações e não voltou o IPTV. Sabe esse IPTV que você acabou de ver ali no famoso solo 4K e também viu no Audisat, no K20, que tem uns IPTVzinhos lá, demora um pouquinho para abrir lá, mas tem o IPTV. O Platino GX Pro da AZ América, ele já fez o favor de ele mesmo eliminar o IPTV dele com um ano. Você, quando entra aqui no canal, você vai recebê-lo. O serviço está inspirado. Está mandando eu entrar em contato. Eu entrar em contato, está de sacanagem. Aí, podemos agora também, é, ir para o Asaflix. O Asaflix, está aí, uma relação de tempo. Esse tempo. Está aí, ó. Isso aí está tudo funcionando. Né? Ó. Eu vou abrir só o primeirinho. Ele vai dar uma... Pronto. Beleza. Era o que eu queria passar para vocês aí. Vamos ter mais novidade? Vamos. Vai dar problema? Vai. Vai parar? Vai. Vai voltar? Vai. Vai ser aquela famosa briga de gato e rato. Deixem seus comentários. Deixem aí na descrição do vídeo o que vocês acham. Se querem saber sobre o solo que está funcionando o IPTV dele, deixa aí no comentário. Porque, ó. Eu passei uma brava para poder fazer funcionar. Tive que pegar um arquivo diferente lá na plataforma da Fando Phantom. Mas, enfim. É isso aí, meus amigos. Tchau. Tchau.